Música Nação membro Organização Mundial Comércio Sira-Presia Timor-Leste Tamba cumpre requisitos Lais Liu, compara-ho, Nação Senuk Reunião interministerial Lorong Darua Comédia Redonda Sina-Badala-Sandros Tindroa e Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos, domingo foi na Laisnei, nação membro OMK Atau ser na apreciação Batimor-Leste Tamba cumpre requisitos OMK Nian Lais Liu, compara-ho, Nação Senuk Mas que Timor-Leste é nação membro menos desenvolvimento, KLDC Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas, Marcos da Cruz Neve participa em um encontro, contente e não agradece a nação membro OMK Sira Tamba foi apoiado para o Timor-Leste em adesão Reunião aqui, nós participamos em reuniões do China Roundtable em um encontro-leste em um encontro-leste E nós temos apreciação e gratidão Em um encontro-leste em um encontro-leste E nós temos apoiado para o Timor-Leste em um encontro-leste E aí, aqui vem depois das regrasções que precisamos de ouro também Depois da adesão Esse membro Ida Neveque cumpre requisitos WTO na lei, mesmo que o processo comece em 2016, mas comparado com a nação selva, então quase na lei. Então, nós estamos contentos de ter adesão para ser membro da Organização Mundial do Comércio. Durante reunião membro OMK Sira, Mons, o Timor-Leste, atu cumprir lei balão, neve sei halo depois de adesão. Neve, Sira, Mons, sei apoiu, usou, eita serviça muito com o Sira, pode cumprir, Mons, eitania leis requisitos balão, neve, depois de adesão, neve sei halo. Neve, eita sei moço supo apoio, eita sei serviça muito, Mons, o Sira, ajuda eita, ea processo depois de adesão. Veja, leis balão, neve, eita precisa compreender, precisa halo, lhe renaissance, lheba, implementação, lhe carantina, SPS, e mons, lhe, lhe, lhe sobre importação, exportação, neve, também WTO, né, ligado ao trade, ao negócio, no, neve, lhe, sena, be, relacionada, neve, eita他 e mentre sa que você não seja o Sira. Sarана estará assumindo um 96. Se precisarizar o apoio, eu não faço, ele, 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 ele,êraTama, lhe, ele, 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 nação, se torne a kritese, ela está mixed a doesar. Hoje neve, se torne a desenvolver, síria, Nia, Anja, ou ou de, Compleira, requisitos, sira, depois de adesão, neve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho